Para quebrar esse negócio de amor platônico, eu vou fazer um trato com você, ok? Se você quiser, lógico, tá? Se você passar, a gente vai dar um beijo na boca, pode ser? Claro, aceito. Aceita? Ele sabe que não vai passar. Se você não passar, aí não vai ter beijo. Tropinha conectada aqui no canal WLTUG, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você se lembra do programa Ídolos? Um programa que ia pessoas que realmente tinham talentos, mas também iam bastante pessoas, muito sem noção. Então vamos estar aqui reagindo ao vídeo dos mais engraçados que passaram no programa. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 500 inscritos. Vambora! Quantos anos você tem? Atualmente tenho 21. Atualmente? Que amanhã muda? E ontem, você tinha 21? Oi! Suplo esse cabelo espetado de verdade, papai. Puxei! Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai. Que isso, velho? E o contratou um tal de Wilson para ser o capataz. Você tem tipo nome artístico, essas coisas? Ou é Carlos? Porque Carlos não é tão empolgante, né? Você não disse que meu nome era Carlos e meu nome é Natasha. Natasha. Aí sim! Aí já chegou. Meu braço! Meu braço! Meu braço! Isso aí tem cara de doidão. Meu braço! 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 Essa aí tirou um ano. Essa aí ficou bom. Pensa que é esperta. Só porque eu tô com dinheiro. Minha vida tá moderna. Viu meu cordão? Ficou me olhando. Viu meu malote? Pediu pra beber. Tipo assim, mano. Tipo aqueles caras que tá duro, mas tá cantando, que tá balando. Ó a Beyoncé. Começou a peça teatral. Você é fã do Supla? Eu realmente sonhava que eu ia crescer, ia me casar com ele, ia ter filhos, enfim. Eu tinha certo. Ter filhos e tudo? Lívia de Willem Malman. Sabe aquela modelo? Top model. É isso aí, Supla. Olha lá. Como ela fez um elogio, eu vou torcer por você aqui, né? Vou deixar até o Supla conduzir. Supla! Vai me deixar conduzir? Vai lá. Conduza a Suelen, por favor. Sim, a gente chega aqui e parece que não dá o branco, não o preto, que tu não vê nada. Suelen, pra gente quebrar esse negócio de amor platônico, eu vou fazer um trato com você, ok? Se você quiser, lógico, tá? Se você passar, a gente vai dar um beijo na boca, pode ser? Claro, aceito. Aceito? Ele sabe que não vai passar. Se você não passar, aí não vai ter beijo. Já tem meu cível? Espertão. Devido ao ídolo! Devido ao ídolo! Fafá madrinha, Fafá que madrinha, e o bochecha vai dar a benção. E o bochecha. Quero te encontrar. Bora! Brincando. Nossa, eu pensei que ela não passasse, não tem um jeito também de dar esse beijo, hein, não? Você quer dar um beijo nela? Eu tô achando que você quer não. Não, não, não. O negócio é com você. Não desvia a bancada. Não tô desviando, não. Você é com você. Gata, assim, tipo, você tem atitude. Gatinha, gatinha. Gata, gatinha. É, mas esse batom não tá na moda mais. É isso. Que é isso? Eu não vou te procurar. Eu não vou, não, não vou. Eu não vou, não. Se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não vou, não, não vou. Eu não vou, não. Vem. E vem comigo dançar. O negócio é isso. Porra, empolgante. Viajei no seu... Ah, esqueci. Ah, Zeca, não era pra mim assim, não. Ah, Zeca Camargo falou. Zeca Camargo falou. Zeca Camargo falou. Tem o cara de Zeca? Posso cantar ou ela? Não, morado, porque eu acho que eu sou Zeca, né? Porra, brinca muito, mané. Você vai bem, meu. E, pô, tu manda super bem no funk, cara. Show de bola. Deixa esse funk Pará lá Seu cabelo Aumenta Deixa o pandês Chupa gordia Rock and roll Da Gécia É isso, mano O Marco que gosta Do seu estilo Brincar muito Ih, deu tilt Você é um anjo Que me persegue E eu quero mal Mal, mas Ai, eu sou louca Ai, eu sou doida Pode ir Eu quero mal, mas Quero ser uma romance Ai, me lembrou A trilha de um filme Chamado A Hora do Espanto 4 E eu achei o seu cabelo Assim, meu Maravilhoso Sensacional É gatinho É gatinho O que é isso E a outra Falou que o batom Não tá na moda Que se foda Mas faltou na voz É não 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 O que eu fiz Pra você Não 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 Eu não 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 Aceitar O Fim Mas aqui não tá tão ruim Não Tá uma loucura, né Eagle Style Mas aqui não vai tão ruim Igual os outros Mano, esses caras aí que vai nesse programa Devem ser família, amigo, ficar botando pilha Pra eles brotarem lá, não é possível Deve cantar no churrasco de domingo E o nego fala que canta pra caralho Ah, não, para, para Jesus, abençoou o circo, né, turma? Estou tão sozinho E o que ensina pra você essa coreografia toda aí? Puta, que pariu Ah, eu sinto vontade de fazer e eu faço Pera, achei que era uma Nasci com esse dom Que beleza É, tá difícil de encontrar um homem hoje aqui pra M-A-N-U-L Manoel Foi pro céu Foi pro céu Sabe o que que é, cara? Cara, isso aqui não é velório, não, meu É Ídolos Isso aqui é pra cima O cara canta ou não canta Fica todo mundo aí contendo Quem acha que não canta, cara? Não canta Você pode fazer performance Mas não canta Ídolos tem que cantar É simples Tem que cantar Não é velório É programa É Ídolos É luz Não foi Gente super sonho Ô, essa aí tirou onda Vou viajar Vou para outra galáxia Vou revolucionar Vou ir tão longe no espaço De para a quinta dimensão Sarei de limite de sobrevivência A cara do sopro Eu nunca fui, não Ó, esse neguinho foi brabo Esse neguinho tirou onda Passeio no parque? Como é que é? Passeio no parque? É aquele assim, ó Como se eu estivesse passeando É, mano O neguinho tirou onda Todo mundo gostou do neguinho Esse cara é o maior barbo do caralho Esse cara é o barbo Ele é maneiro, sim É por isso que agora Ele vai ganhar o sim Ah, vai Não vou acreditar Nesse falso amor Que só quer me iludir Me enganar Isso é caô E para não dizer que eu sou ruim Vou deixar você molhar Só molhar Só molhar O baba Baby, baba Olha o que perdeu Baba, a criança cresceu Que aliqui Puta, que pariu Agora sou mais eu Baba, isso é pra você Aprender a nunca mais me esnobar Baba, baby Baby, baba Baba Baby, baba Baby, baba Baba Baby, baba Baba Puta merda Ai, bochecha Tá babando? Ele riu Que doideira com loucura, hein? Um pior que o outro Gostei mais ali do neguinho Que cantou o funk ali Deixa aí nos comentários Na sua opinião Quem foi o pior que se apresentou É difícil escolher Capaz de dar empate, hein? Se gostou do vídeo Deixa o like Se ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreve aí Ativa o sininho Pra nos ajudar A chegar em 500 inscritos Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E a nós Tchau, tchau 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 Tchau